Olá! Tá precisando de ajuda aí na reta final da sua preparação para o concurso de analista judiciário do TRT4? Então eu vou te trazer a solução. Participe da Revisão dos Vencedores, um evento imperdível na semana que antecede a prova, dos dias 4 a 9 de julho. E nele você terá acesso a aulas de revisão, questões comentadas e muito mais. Eu, o professor Leandro Bortoleto, estarei com você. Quer vencer? Vem pra Verbo!